Destravar, jogar pro Altas Piranha fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura Quem passou foi o novinho, com a Glock na cintura Quem passou camisa 10, com a Glock na cintura Quem passou foi o 22, com a Glock na cintura Quem passou foi o Manutio, com a Glock na cintura Quem passou foi o Esquilo, com a Glock na cintura Quem passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destravar, jogar pro Altas Piranha fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura É o DJ DG, com a Glock na cintura Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura É o DJ DG, com a Glock na cintura Vem na dancinha da Glock Mostra o pedão de 30 pra provar que a firma é foda Vem na dancinha da Glock Mostra o pedão de 30 pra provar que a firma é foda Ei, psico piranha, tira o olho do Estalão e Santos Que ele é só meu, tá? No baile do amor a espiranha fica maluca Quando vê o Gaspar com a peça na cintura Destravar, jogar pro alto a espiranha fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura Que passou foi o Novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o 22, com a Glock na cintura Que passou foi o Manutio, com a Glock na cintura Que passou foi o Esquilo, com a Glock na cintura Quem passou foi sem saudade, com a gloke na cintura Destraba, joga, pua alto, aspira em abriga maluca Quem tá passando é o DG, com a gloke na cintura É o DJ DG, com a gloke na cintura DG, com a gloke na cintura Vem na dancinha da gloke Vem na dancinha da gloke Mostra o pendão, te trinta, pra provar que a FIMU é for perceptions Vem na dancinha da gloke Mostra o pendão, te trinta, pra provar que a FIMU é for Tchau, tchau